Operação de combate ao tráfico de drogas foi realizada durante o fim de semana na Vila Cláudia em Cravinhos. Em uma casa foram apreendidas porções de crack, quase 180 reais em dinheiro e quatro celulares. Um homem foi preso em flagrante e a Polícia Civil segue agora com as investigações.